e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá queridos dando continuidade a esse momento dessa reflexão dessa análise é uma análise profunda que o mentor está fazendo aqui tanto que o próprio capítulo que é o 15 tem o título momentos de análise porque ele está analisando os erros dela no passado mas é uma análise construtiva identificando o erro para projetar o acerto não é só identificar o erro então toda vez que a gente identificar um erro nosso automaticamente a gente tem que ter uma rota tem que ter alguma coisa que a gente vai superar aquela situação porque quando ele identifica o erro dela ela faz uma pergunta fundamental que foi o programa passado e de que modo a pagar o meu débito e essa é a postura da doutrina gente porque às vezes a pessoa pensa se a doutrina é uma doutrina de culpa né fiz o mal vou pagar tô pagando gente é pagar pagando é questão bancária é questão econômica é a doutrina não é isso não é de libertação e quando é que eu me liberto de uma questão é reclamando é sofrendo fazia tá vendo não é isso não gente eu vou me libertar de uma questão naquele momento em que eu reabilito em que eu faço e que eu reparo aquele mal né e quando eu reparo aquele mal olha só gente além de eu ficar livre daquela dívida eu tenho a experiência eu vou falar da questão normal assim comum né houve um momento na nossa vida né assim na vida de casal web em que a gente usou o cheque especial a gente estava em compra de casa em obra de casa aquela questão todos usam o cheque especial só que os companheiros sabem que isso aí é um juro enorme é uma coisa enorme então o salário entrava cobria o cheque especial que sempre é maior do que aquilo que se ganha e aí era outro 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 e aí chegou o momento que a gente resolveu liquidar o cheque especial como reorganizar as despensas cortando muita mas amigo muita coisa e aí nós mesmo estabelecemos junto com o banco o plano para acabar com aquele cheque especial para acabar mesmo e aí a cada mês ia tirando tanto né foi difícil mas foi difícil em termos de que de dificuldade e a gente contava olha agora faltam três meses agora faltam dois agora falta um e aí quando você acaba você fica tão feliz mas tem uma outra coisa gente você ganha experiência nunca mais eu vou usar isso então é essa beleza da reparação que a doutrina vai oferecendo a gente né em qualquer setor da nossa vida exatamente porque o mentor até falou aqui não estudamos para chorar isso e aí em seguida ela faz essa pergunta mais pequenina quanto sou que conseguiu realizar e aí o André Luiz fala que ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e sacando uma ficha explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que evelina prestar em seu primeiro contato com o instituto em seguida elucidou que de posse da versão doada por ela mesma acerca dos acontecimentos interessantes que lhe haviam atormentado a existência ele ribas providenciara a obtenção de conhecimentos complementares alusivos a senda que ela escolhera trilhar vier assim a saber que mancine efetivamente perder o corpo físico pela ação delituosa de serpa interessante ela teve essa informação no plano espiritual gente vamos lembrar daquela questão de jesus que nada oculto não vai ser revelado porque às vezes o crime é perfeito e a criatura acha que porque o crime não foi revelado na terra que ele está liberado daquilo mas não vai aparecer porque tem consequências exatamente e até para a gente entender que muitas das vezes que eu percebo que as pessoas têm dificuldade de perdoar achando que perdoar é liberar o outro quando na verdade tudo que nós fazemos nós estamos imersos na lei divina nós vamos nos comprometendo com a lei porque olha foi um crime perfeito ninguém nunca nem soube tem esse que tem vários livros ação e reação tem vários outros crimes é no obrejo da vida eterna vários crimes gente que foram crimes perfeitos que ninguém soube na terra ou seja não tinha nem o que perdoar porque ninguém soube do crime mas o registro está nas leis de deus então nós nos comprometemos diante as leis divinas e aí ele está dizendo né que o vier assim a saber que mancine efetivamente perder o corpo físico pela ação delituosa de serpa que tentava confundir as autoridades humanas com um crime perfeito no qual compuseram com habilidade a tese de suicídios vítima da desencarnação prematura perambula perambulava o rapaz deixa eu só dar uma paradinha aqui olha só vítima da desencarnação prematura a gente morre antes da época sim né morremos sim antes da época a gente vê no livro lá sete destino quando marita sai totalmente é desarvorada pelo meio da rua é atropelada e desencarna não estava no planejamento reencarnatório dela desencarnar naquele momento esse rapaz aqui não estava no planejamento dele desencarnar agora é prematuro é prematuro né porque senão a gente fica achando não não ele cometeu suicídio no caso quando a pessoa comete é porque estava estava escrito não não se acidentou um jovem às vezes bebe sai no carro acontece um acidente ele mata pessoas ele morre num acidente e a gente começa a achar não isso estava escrito não nós vamos escrevendo a nossa história né porque senão nós seríamos marionetes o tempo inteiro exatamente exatamente esse é o perigo né exatamente então ele é vítima da desencarnação prematura perambular o rapaz algum tempo afeição de sonâmbulo na paisagem terrena que lhe servira de fundo a tragédia sendo mais tarde recolhido ali mesmo na cidade de regeneração e refazimento em que eles pesquisavam agora a situação aí convalescer a por alguns meses no entanto a paixão que evelina lhe insuflara levianamente na alma fizera com que ele fixasse nela e em torno dela os pensamentos é interessante né é porque não há vítima negal voz integral né porque olha só gente a gente insufla paixão no outro e depois vai ter que dar conta eu falo às vezes Berenice que tem uma coisa de mãe né a mãe fala pro filho assim olha você tá fazendo isso você vai ver quando eu morrer como é que você vai se ver e aí você vai ficar com muita pena porque eu quero ver quem vai fazer a comida e fala uma coisa né faz essa vantagem aí desencarna aí quer sossego o filho não dá sossego a minha mãe se minha mãe tivesse aqui lá e fazer um mingauzinho e começa com a situação porque a gente insufa a paixão no outro gente muito sério né e aí ele continua a vista disso tornara-se arredio ao próprio reerguimento acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de aventura e de afeto viciara-se no território da sombra desconsiderando a própria respeitabilidade retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleito inesquecível fora graciado a senhora serpa e ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica irretorquível as agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar ribas continuou podemos dizer-lhe minha irmã que por seus méritos indiscutíveis benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na terra mesmo. Gente, isso aqui é de um valor incrível, né? Veja que todo o esforço que ela fez, todo o trabalho dela para o bem, todo o esforço dela para o desenvolvimento moral, tudo, né? Méritos indiscutíveis. Exatamente. Então, fazendo uma análise, uma reflexão aqui, né? Você que está nos ouvindo e nós aqui. Você tem consciência de quais são os seus méritos? O que que você realmente faz que você pode ter a certeza que serão relacionados com méritos indiscutíveis? Nós precisamos formar, ter esse acervo conosco, nós precisamos construir esses nossos méritos porque, olha, foi por conta dos méritos indiscutíveis que os benfeitores e amigos, né? Que ela conseguiu na espiritualidade justamente por conta desses méritos, eles intercederam por ela. Só que essa, esse interesse deles, essa intercessão deles para ajudá-la, né? permitiu que a desencarnação, que permitiu que ela começasse o processo de reabilitação espiritual na terra mesmo. Através de quê? Do processo da doença, da doença do corpo físico, mas na busca da saúde espiritual. Então, isso aqui é interessante para a gente compreender o processo de doença, o processo de saúde espiritual, que é essa cirurgia. Muitas vezes, a doença é a cirurgia da alma. E isso foi por mérito. Olha, olha que visão que a doutrina espírita nos dá. Se nós tivermos essa visão alicerçada, fundamentada no materialismo, poderia os falsos falarem que a doutrina espírita, ela inaltece o sofrimento. Se tivermos uma visão curta e materialista. Mas se tivermos uma visão alargada, com visão de progresso, de promoção espiritual, veremos que esse processo de doença, ele é o início do embelezamento da alma. E ele continua dizendo, assim é que, por meio da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, a face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado em sejo a preciosas reparações. E aí, nesse momento, o Fantini, ele vai falar, ele diz, Entretanto, informamos-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Então, aqui ele avisa realmente que não foi suicídio. E aí ele diz, apesar disso, não esquecemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando a serpa o molde do crime. Então, o suicídio já era uma ideia que tinha sido alimentada por ele, e ele ficou ali naquela vibração. É muito comum, a gente conversando com as pessoas em atendimento fraterno, é muito comum as pessoas pensarem em suicídio em algum momento da vida, mas que quem já pensou, que está nos ouvindo, que recrie esse pensamento, para não ficar nessa vibração. Nós nascemos para ter jeito, para vencer. O pensamento da morte, do suicídio, é uma fuga, que é de uma porta que vai cair num abismo, é numa porta muito escura. Então, que a gente se fortaleça com essa ideia de futuro, de promoção espiritual, que a gente não fique numa visão materialista, materializando o sofrimento, que a gente veja as possibilidades de crescimento sempre, porque é isso que realmente acontece aqui. E aí o André Luiz fala, que esboçando o sorriso benevolente, ele fala, estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito, compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. E aí o André Luiz fala que o Fantini, admirado, iniciou o debau da tréplica vacilante, ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações observando. Somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções grandearam. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio procurada conscientemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz, de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado um moço menos feliz. A vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de espiar a própria falta. E aí a gente começa, não é, o Berenice, a perceber como é que a gente pode transmutar as formas de amor, não é? O amor é o mesmo, esse fluxo da vida, mas muitas vezes ele não pode ser do jeito que a gente deseja, não é? Mas ele vai ser do jeito que é o melhor para os espíritos, tanto para quem precisa reabilitar, quanto para aquele que está recebendo, não é? E ele continua, que endereçando o afetuoso olhar para a senhora certa, continuou, enunciando inconscientemente o desejo de esculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual. Então, só dar uma paradinha aqui, olha, só pelo desejo, né, que ela teve de consertar, né, de arrumar aquela situação toda, só por isso, só pelo desejo ela já alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que são justamente eles, como a gente leu aqui em cima, que estão ajudando a todo o grupo. Então, nós precisamos ter esse desejo, nós precisamos despertar em nós a vontade de acertar, a vontade de fazer o bem, a vontade de reparar os erros. Muitas vezes nós temos ligações na família com sogra, com nora, com irmão, ligações complexas, né, que a gente repare, não é ser amiguinho, não é ser conveniente, não é aceitar, mas que a gente, de verdade, a gente sinta, que a gente queira, a gente deseje compreender o outro. E aí, por isso, o título do capítulo é momento de análise, né, a gente sabe, né, Beretinho, muitas vezes na hora do fervo, a gente não consegue pensar, mas todos nós temos algum momento, isso é a hora do banho, em que a gente está sozinho, e naquela hora eu posso analisar assim, meu Deus, que será, o que que está movimentando essa relação nossa, né, e começar a perceber o que está movimentando em mim, porque, às vezes, o outro não tem o como, mas o que que em mim está, às vezes, excitando no outro essa questão, não é? Exatamente, então veja que o desejo dela de se melhorar, reparando as faltas, já atrai o coração dos amigos benfeitores, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini, a supressão do mal que lhe havia causado. Então, é a que, é a própria doença dela, que ela teve, né? Você não pagou, em Túlio, o débito em que se viu em cursa, mas resgatou essa conta junto à suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no fórum íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. E aí a gente começa a entender, a gente vai ter que estudar muito sobre a lei de Deus, porque, assim, a gente, na verdade, deve a lei, e não é dever a lei, dever a Deus. A gente deve a nós mesmos, a nossa felicidade e infelicidade, né? Então, é a nós mesmos. Então, não precisa ser como a criatura em si, mas a dificuldade vai precisar ser resgatada. E uma situação que ele bota aqui, né? O suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, é porque muitas religiões, quando tem alguém suicida, a própria religião é rejeita. Tem religião que até proíbe-se fazer prece para os suicidas, né? Quando são os que mais estão necessitando. Então, por isso que ele coloca aqui. E ele continua dizendo, e o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a aprovação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarciar a dívida que assumira para consigo mesmo. Aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, o utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Então, olha, que isso aqui, essa frasezinha vai para a nossa porta da geladeira, para a gente meditar. Você tem ideia, vamos fazer uma reflexão, você tem uma ideia de quanto custa e como custa o tesouro do corpo físico? O que que é você ter um corpo físico? Gente, olha só, é o utensílio de aperfeiçoamento e progresso. E quantas vezes nós maltratamos esse corpo? Não alimentamos adequadamente, ou então damos um excesso, uma sobrecarga nesse corpo. Isso, que dá um desgaste, né? Quer dizer, vamos desgastando saúde, vamos assim, arrebentando o sistema nervoso, com determinadas emoções descabidas, né? Determinadas situações que vão fazer muito mal, então a gente vai deteriorando ou maltilizando essa bênção do corpo físico, né? É, a gente tem que ver essa parte da saúde. Hoje, as doenças são causadas mais pelos excessos de comida do que pela falta de comida, né? É o excesso de açúcar, o excesso de gordura. É tanto que a gente vai no médico, a primeira coisa que ele fala é sobre uma dieta. Dieta pra quê? Pra gente tirar os excessos. Então, é, e agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a mídia, como a sociedade, no politicamente correto, né? Está usando tantas palavras, isso não é contra quem é gordo. A gente tem que ver, só que o sobrepeso, o excesso, ele não é bom para ninguém. O excesso de ideias, o excesso de nada, tudo que é excesso, é excesso, né? Então, o caminho certo é o caminho do meio. E a gente tem que ver sempre que o nosso corpo, nós recebemos como esse grande utensílio para o nosso progresso. E cada um faça essa reflexão de como está cuidando desse corpo, desse utensílio e como está progredindo através do corpo. Muita paz a todos. Muita paz, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.